Olá investidor, aqui é o Wagner Caetano e este vídeo ele é especificamente direcionado para quem tem interesse no desafio de day trade. É a primeira vez que a gente faz algo do gênero, já fizemos por algumas vezes semana do trader, master class, sempre com o intuito educacional de elevar o conhecimento dos investidores e investidoras na Bolsa de Valores, muitos de vocês me conheceram através dessas iniciativas e até para mostrar o que a gente acha do que saiu no Fantástico, Fundação Getúlio Vargas, eu que sempre fui um grande crítico desse modus operandi, eu falei ok, criticar é fácil, vamos tentar adaptar a metodologia, de repente mostrar uma forma mais racional, inteligente, estratégica de lidar com operações curtas, por isso que eu lancei o desafio do day trade. Então o que diz ali, primeiro a participação ela é gratuita, você não paga nada para passar uma semana comigo, tentando extrair as melhores oportunidades do mercado. Então o que diz o texto maravilhoso que a minha equipe escreveu? Wagner Caetano, que sou eu, vai colocar suas estratégias à prova no day trade. De 22 a 26 de março você vai participar do desafio que será transmitido ao vivo, onde o trader irá usar as mesmas estratégias que vem aplicando ao longo dos 19 anos em operações swing trade, mas dessa vez em operação day trade. Então é só colocar o teu e-mail, quero participar do desafio, você estará inscrito, vai um e-mail para você de confirmação. Como será o desafio? Ele é presencial? Vai ser no hotel? Não, ele é online. 100% online e ao vivo. Agora tem um detalhe, apenas quem se inscrever no desafio poderá participar das transmissões. Professor, mas você está falando isso daí e na hora você vai abrir. A gente não tem esse tipo de postura aqui na Top Traders. Top Traders é conhecida pela sua seriedade, verdade e transparência. Então será exclusivo para quem se inscrever. Ah, mas o Masterclass que eu participei em tal ano. A semana do trader é aberta sim, mas o desafio do day trade não será. As aulas não serão abertas no YouTube e só poderão ser acessadas através do link exclusivo que enviaremos por e-mail. Por isso garanta sua vaga agora mesmo. O desafio será apenas em day trade sobre mini contratos, né? De índice ou de dólar não. A gente vai tentar extrair oportunidades em ações, mini dólar, mini índice, criptomoedas e milho. Mas no momento, o mercado que está bem interessante mesmo é o mercado de índice de dólar, alguma coisa em ações, mas pode ter alguma coisa em criptomoedas e milho também. Então a gente vai colocar ali uma tabelinha de pontuação. Vai ser praticamente um curso, né? Cinco dias, de manhã, de tarde e à noite. Então é uma oportunidade para a galera que quer realmente aprender conteúdo de valor. Não ficar enrolando tal para vender um e-book no final ou botar vocês dentro de um grupo fechado. O grupo fechado nem é aberto, né? Para quem quer entrar, é só para a galera que faz a imersão. Então a ideia é que a gente tenha uma semana de fato educacional, né? Ninguém vai te vender software, querer que você assine tal coisa, que você compre tal livro. Esse tipo de presepada na Top Traders não existe. Então essa temática do Lobo do Índio foi uma sugestão minha e a minha equipe traduziu de forma maravilhosa nos textos e nas artes. Eu fiz o trabalho como researcher, né? Que é quem pesquisa ali o tema para trazer o conteúdo que tenha uma ligação, uma sinergia com o tema abordado. Cada lançamento educacional para mim é muito importante, né? Então eu procuro fazer de uma forma muito caprichada porque os alunos merecem. Então reverenciado por sua habilidade de sobrevivência, mesmo em ambiente hostil, o Lobo é inteligente, veloz e estrategista. A Bolsa é hostil ou é um mar de rosas, pessoal? Então o Lobo é símbolo de força, astúcia, lealdade e confiança. Qualidades essenciais para um trader, especialmente no curto prazo. Então, por exemplo, o camarada quer ser day trader. Se ele for abobalhado, fantasioso, se ele for infantilizado, ele não tem chance nenhuma. Quem ganha no day trade? O lobo ou a lebre? A matilha é geralmente regida pelo lobo mais experiente. São grandes predadores e ocupam o topo da cadeia alimentar. Na caça, atacam em grupo, garantindo que o ataque tem a maior chance de ser bem sucedido. Os índios da América associavam seus guerreiros mais corajosos à figura do lobo. Uma vez que para esse grupo, o lobo é símbolo de capacidade, inteligência e liberdade. Maior agente motivador dos investidores. Então a liberdade, seja ela financeira, de tempo ou geográfica, é o meu maior ativo motivador, minhas maiores inspirações. Se você tem como maior inspiração só a grana, só o dinheiro, você está no caminho errado. Você tem que operar bem, você tem que estudar, você tem que trabalhar. E uma das liberdades é a financeira. A de tempo e geográfica também é importante poder viajar, poder administrar seu dia. O dinheiro acaba sendo uma consequência natural de você estudar, trabalhar e praticar. Então os lobos materializam a frase que eu sempre digo, que juntos somos mais fortes. Então se a bolsa é um ambiente hostil, nós somos os lobos. Quando é que vai acontecer? Entre os dias 22 e 26 de março, todos os dias, abertura de mercado, horário de almoço, 13 às 14 e fechamento. Então, tem algo muito importante que eu preciso dizer aqui. Para quem está acostumado a acompanhar a gente no Telegram, no Instagram, Facebook, no Informe Cenário, aí lá no YouTube, Flash, Radar, na Mira do Terço, Cenário em Vídeo, que todas as iniciativas gratuitas serão suspensas na semana do desafio do Day Trade. Todas. Somente o grupo fechado vai funcionar. Por isso que tem esses intervalos para poder mandar os informes fechados no meu grupo, conversar com o pessoal, me comunicar pelo Telegram. Mas as iniciativas gratuitas todas serão suspensas. Então quer dizer, é só você escrever no desafio do Day Trade, que aí você acompanha tudo com a gente. A abertura de mercado vai ser até mais completo. Só que tudo focado ali no link do desafio. Possivelmente, ação estrela. Swing Trade com a ação que tem tudo para ser a nova estrela do mercado, quem sabe a minha nova esposa. Isso vai ser um conteúdo bônus. Professor, a gente vai falar só de Day Trade no desafio? Claro que não. A gente vai falar de Swing Trade também, vai estudar mercado, vai falar das bolsas nacionais, internacionais, o cenário macro. E o Day Trade é a inspiração, é o principal, mas não será o único desafio abordado, mesmo porque a gente tem várias outras possibilidades. Então, para quem tem interesse em participar, se inscreva. Para quem já se inscreveu, obrigado. Eu queria pedir uma gentileza para quem acompanha e valoriza o nosso trabalho. Pegue esse link, depois que você se inscrever, passe pelo menos para duas pessoas. Se cada aluno trouxer em dois amigos, a esposa, um irmão, um colega de trabalho, um vizinho que tenha interesse, a gente consegue educar mais pessoas. Isso é um trabalho social. A gente traz mais pessoas para o modus operandi, que é complexo, para que ele seja abordado de forma mais responsável, e que seja utilizado para fomentar uma carteira robusta de ações, por exemplo. Ok? Então, eu te vejo lá. Um grande abraço. Valeu!